Planta Big TV aqui na praça de Mar Grande, nós somos aqui com uma das organizadoras, Jacira Calheira. Explica um pouco por Planta Big TV, por pessoas que estão olhando o nosso canal, explica um pouco o que acontece aqui na praça. Difícil começar, porque é tanta coisa bonita que está acontecendo aqui na praça de Mevera Cruz, em Mar Grande, nós trouxemos os artesões da Bahia, de Nilo Peçanha, de Maragogi Pinho, temos produtos maravilhosos aqui, de altíssima qualidade, trazendo a inovação de tentar motivar os artesões de Veracruz a virem mostrar seus produtos, a se apresentarem, porque Veracruz tem uma riqueza, uma diversidade imensa, que estão escondidos, então queremos divulgar esses artesões de Veracruz. Essa é a primeira ideia. E quando foi essa ideia? Quando você teve com o nosso grupo essa ideia? E há quanto tempo você está organizando, tentando de organizar, de chegar a uma realidade aqui na praça? Essa realidade começou na Fenagro. Quando eu fui a Fenagro e eu vi aquele grupo das agriculturas familiares, aquele grupo de produtores da Bahia inteira, querendo mostrar seus produtos e eu vendo, Veracruz tem tudo, vamos trazer isso para a Veracruz, vamos movimentar a Veracruz, vamos fazer de Veracruz uma mini Fenagro, vamos ativar a agricultura familiar de Veracruz, os artesões e criar uma coisa bonita aqui. Então, quem começou isso foi filho que me levou até para a Fenagro, então filho de dentro da prefeitura, começou, vamos filho, vamos fazer, vamos trazer. E começamos a organizar com a Associação dos Artesões, que vieram um grupo grande, vieram com os índios, vieram com os produtores todos da Bahia inteira e começamos a fazer a nossa divulgação particular. Ele do lado dele, através da prefeitura, começando em passos lentos e eu futucando, já que eu não tenho nenhuma ligação com a prefeitura ou com qualquer entidade, então eu me senti na liberdade de poder falar e convidar e fazer coisas. Então, a semana passada, começamos trazendo o Manu Terra Nova, que deu uma oficina sobre a culinária punk, para você aprender a usar a alimentação que há aqui na ilha de Itapareca, em que você acha no meio da rua e é comestível e ninguém sabe. Então, punk é plantas alimentícias não convencionais. Então, isso tivemos no último sábado. Depois, no domingo, tivemos a Rede CSA Bahia. A Rede CSA Bahia está aqui, tem seis meses na Bahia somente, que eu conheci também na Fenagro. E eles já estão enormes no sul da Bahia, no Brasil, em Brasília, e criaram há seis meses, seis, oito meses, a Rede CSA Bahia. Colaboradores da... Esqueci o título agora. Mas eles ajudam ao agricultor familiar, eles ajudam financeiramente o agricultor. Eles já compram produtos antecipados e eles ajudam o agricultor a se desenvolver e ser independente, até se você precisar de um trator, eles se reorganizam. E o agricultor paga esse empréstimo em produto. Então, o que ele está produzindo esse mês? Ele está produzindo 20 quilos de tomate? Então, a Rede CSA paga antecipado e, no fim do mês, o agricultor recebe o produto em troca. Então, é uma rede que sustenta a agricultura. É colaboradores que sustentam a agricultura, CSA. Que começou no Japão e está em vários países do mundo. Somos uma rede imensa e está começando na Bahia. Então, a Rede CSA queremos trazer para a Veracruz. Então, terça-feira tivemos uma oficina com uma veterinária, que ela dá o manual de boas práticas e a manipulação de alimento para quem trabalha com produtos alimentícios, o que precisa fazer, pensar, para ter seus rótulos e ter suas especificações de nutrição. Então, isso foi na terça-feira passada. Quarta-feira tivemos marketing. Quem deu essa terça-feira, que foi de manual de boas práticas, foi Marília Pantaleão. Quarta-feira tivemos Sônia Rás, que deu aula de marketing. Então, os agricultores familiares, na feirinha, tiveram aulas de como pensar em vender seu produto, como comercializar, como falar com o cliente, de como apresentar o rótulo, de tudo que se refere a marketing e vendas. Então, foi noção de marketing e vendas que Sônia Rás fez. Na quinta-feira tivemos Odilon Camargo, que é um jornalista com mais de 50 anos de profissão, que veio falar da comunicação e o que você precisa, e como você se comunicar com o seu cliente, para você aprender a se apresentar e aprender a vender. Sexta-feira tivemos Belog Brasil. Belog Brasil. Belog é uma firma internacional americana de exportação. E a Belog Brasil tem a filial no Rio Grande do Sul. Veio aqui explicar o que é que precisa para um produto brasileiro entrar no mercado internacional. E queremos ver se conseguimos organizar um grupo de produtos de alta qualidade brasileiro, que estejam prontos para a exportação, mas o que eles precisam? Precisa de rótulo? Precisa mudar a embalagem? Precisa passar por essas partes de alfândega? O que é que o país? Cada país precisa de suas licitações, de suas licenças. Então, eles vão dar toda essa assistência. Então, nesse sábado passado, tivemos a oficina de sabão. Então, ensinaram aqui a fazer sabão do óleo reciclado. Tivemos oficina de boneca de pano. Tivemos oficina de como preparar a banana da terra. Que também é uma culinária punk, extremamente nutritiva. As pessoas estão se oferecendo, vindo a 0800 para a Vera Cruz, oferecer essas oficinas. Então, isso já é um projeto maravilhoso. Além do artesanato que está aqui. E tudo isso, muito obrigado. É muito importante o seu papel. Todas as oficinas são abertas ao público? É de graça? É de graça. Ninguém pediu nada para vir. A única coisa que eles receberam foi alguma ajuda de custo de vir de Salvador para cá e um almoço. Então, que a prefeitura cedeu. Então, eles vieram. Outros que moram aqui vieram por saber que Vera Cruz precisa disso. Porque os agricultores familiares precisam de mais informações. Então, esse é um dos pontos que eu vi na FENAGRO. Que precisa de custos de capacitação. Precisamos ensinar o agricultor. Que, por exemplo, você vê uma geleia maravilhosa que tem aqui na feira. Que não tem um carimbo. Que não tem um rótulo. Que você não pode vender no supermercado ainda. Então, toda essa parte de legislação. De preparação. De manuário. Boas práticas. De manuseio de alimento. De nutrição. A parte de advogado. Tudo isso. Vocês precisam de ter mais apoio. O que não sabem. Então, esses cursos de capacitação para ensinar o agricultor familiar isso. E os outros de ensinar como trabalhar com artesanato. Cursos de capacitação para usar a piaçava que nós temos aqui em Vera Cruz. Que é a melhor piaçava. Que é a piaçava mais fina. Mais maleável. Então, fazer com que os jovens tenham vontade de novo de aprender a fazer artesanato. Eu vejo as crianças chegando aqui. Eu falo. O que é que você faz de artesanato? Nada. Eu falo. Tem que fazer alguma coisa. Ou você faz uma coisa. Você faz uma bijuteria e vende na escola. E você tem seu dinheirinho. E você cria. E você faz. Então, incentivar. Inspirar aos jovens e aos próprios artesãs. A verem outros produtos que são vendáveis. E a criatividade. Desenvolver a criatividade do artesão. Então, é isso que nós estamos tentando fazer aqui em Vera Cruz. Muito obrigado. Agora nós vamos ver um pouco. Todo o estando aqui. Você vai explicar um pouco. Tá selecionando.